Fala, fã de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN no meio das finais da NBA. Eu sou Gustavo Hoffman e sempre estou ao lado de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui. Tudo ótimo, ainda mais depois de que o Miami recuperou nessa série aí. E agora vou parafrasear um pouquinho o nosso companheiro de ESPN, Paulo Antunes. Temos um joco, temos uma série, né? Depois da grande performance do Jimmy Butler, que a gente vai falar bastante nesse podcast, Gui. Gui, acho que com exceção dos torcedores dos Lakers, e não são poucos, todo mundo que gosta de basquete torceu pelo Miami Heat ontem. E aí não tem nada contra os Lakers, nada contra o Lebron. Pelo contrário, é a vontade de ver essa série se estendendo. Nós imaginávamos uma série equilibrada. Eu apostei 4x3 Lakers, você apostou 4x3 Heat. Quando a gente pega as análises dos principais comentaristas de basquete dos Estados Unidos, a maioria também apostava em uma série equilibrada. A forma como o Los Angeles Lakers abriu 2x0 com as lesões no jogo 1, do Draghi e do Adebayo, ficou aquela impressão de hum, já era, hein? Pelo jeito vai ter varrida. Mas, Jimmy Butler teve provavelmente, Gui, o melhor jogo da vida dele. Sem dúvida. Foi espetacular o que fez o Jimmy Butler no jogo 3 e salvou a série. Essa é a verdade. Se o Miami, se o Lakers abre 3x0, acabou, esquece, não ia perder mais e o risco para o Miami de uma varrida seria enorme. Agora, 2x1, a gente vai debater bastante nos próximos minutos o que vai acontecer no jogo 4, o que vai acontecer com essa série das finais da NBA. Para começarmos, Gui, Jimmy Butler. Como o próprio Eric Spostra falou depois do jogo, perguntado sobre a partida dele. Jimmy Butler. Tudo passa pelo Jimmy Butler acima de tudo. Foram 45 minutos em quadra, 40 pontos, 11 rebotes, 13 assistências, 14 de 20 nos arremessos. Mais algumas informações bem legais. Ele se tornou apenas o terceiro jogador na história a conseguir um triple-double de 40 pontos nas finais da NBA. Isso ao lado de Jerry West e do próprio LeBron James. Primeiro a marcar também pelo menos 40 pontos nas finais, sem tentar um arremesso de 3 desde o check nas finais de 2002. E aí, olha só, ele marcou ou deu assistência para 73 pontos do Miami Heat. É a segunda maior marca na história das finais. Perde apenas para o Walt Frazier, que em 70 conseguiu 74 pontos nessa combinação. Há outros jogadores que também atingiram 73 pontos. Então é uma marca empatada com tantas outras. Gui, foi o melhor jogo da vida do Jimmy Butler? Será o suficiente para o Miami seguir vivo nessa série? Foi o melhor jogo da vida dele, sem dúvida alguma, pela importância do jogo. Talvez ele tenha até tido outros jogos com mais pontos, com mais rebotes, enfim. Não importa. Mas a importância desse jogo é o que faz disso um feito espetacular. Tem um outro dado interessante, que é a primeira vez que acontece em uma final de NBA que um jogador, independente de se ele está no time do LeBron ou contra o LeBron, que o superou em pontos, rebotes e assistência no mesmo jogo. Olha o tamanho do feito do Jimmy Butler. E assim, sem estar com os dois companheiros ali, fiéis escudeiros, que são os líderes do time, que é o Dragic e o Ben Adebayo. E é interessante a maneira que... Não bastou isso no ataque, né? Na defesa, ele marcava o LeBron James. E nós vamos falar um pouquinho mais pra frente também da estratégia de defesa do Spolstra. Mas ele... Você vê que ele aguenta o cara... Lógico, o LeBron leva vantagem, o ataque sempre acaba levando vantagem em relação à defesa. Mas você vê que ele encara, ele traz dificuldade pro LeBron. Marcou um enorme número de posses. Que é o número exato? Vamos lá. Foram 68 posses do Lakers, jogada de meia quadra, né? Não de transição. Em 50 dessas 68 posses de bola, o Jimmy Butler foi o marcador do LeBron James. E pra completar então os números, no ataque ele deu passes que seriam assistências 26 vezes. É claro que pra completar a assistência o cara precisava meter a bola. Então, das quais ele terminou com 13. Porém, desses 26 arremessos, ele deixou os companheiros completamente livres em 10 deles. É assim, ele dominou o jogo. Até falei na transmissão. Além dos pontos, dos rebostos, da assistência e de marcar o LeBron James, ele controlou o ritmo do jogo o tempo inteiro. Mesmo quando o Miami chegou a ser passado pelo Lakers, você vê a equipe do Miami tranquila, serena, mantendo o plano de jogo. Eu acho que isso foi sensacional. É lógico que a gente fica feliz pela vitória do Miami. Não que estamos torcendo pelo Miami, como você bem falou, a gente quer uma série longa. Merece uma série longa. Depois de tudo que essa temporada tem sido, e o Jimmy Butler nos brindou com pelo menos mais um jogo. Quem sabe uma série mais equilibrada. Isso que você falou durante a transmissão foi muito legal mesmo. A forma como o Jimmy Butler controlou o jogo. O jogo foi do Jimmy Butler. Vai ficar marcado na história. O jogo 3, as finais de 2020, foi o jogo do Jimmy Butler. O jogo da vida dele. Eu imagino, Gui, e aí você pode falar mais com toda a sua experiência de atleta. Toda a preparação do Jimmy Butler para essa partida. E aí, daqui a pouco a gente vai tratar mais sobre os ajustes defensivos, as estratégias do Miami para esse jogo 3. Mas, além disso, a concentração, a preparação psicológica do Jimmy Butler para encarar um jogo 3 sem Bama Debaio, sem Goran Dragic, contra LeBron James e Anthony Davis que vinham destruindo. Olha, primeiro que o cara deve ter uma concentração, um transe mental, que a gente falava. Quando o cara entra nesse transe, aí dificilmente alguém tira ele do foco. Mas você vê que ele tinha tudo muito claro na cabeça dele. Aquilo que ele tinha que fazer. Então, em momentos em que o LeBron James falou, eu vou marcar o Jimmy Butler. Ele se predispõe a isso. A gente já viu ele fazer isso com o Jamal Murray nas finais de conferência e fez muito bem. O que o Jimmy Butler fazia? Ele mantinha a calma, ele chamava um pick and roll porque ele sabia que tinha uma troca defensiva. E aí ele não precisava se desgastar tanto atacando o ponto do LeBron James. Então, olha a lucidez do cara com o batimento a 180 batimentos por minuto. Ele pensando claramente. Você vê essa questão dele bater para dentro. E quando não vinha ajuda, ele fisicamente aguentava o tranco, fazia cesta. Quando vinha ajuda, ele começava a distribuir a bola. Então, o cara estava extremamente focado. É muito difícil fazer o que ele fez porque ele ficou focado o jogo inteiro. Assim, lúcido. Lúcido. E não é jogo de temporada regular. Jogo 3 às finais, além da vida do Miami. Exato. Costas na parede. Você está ali, o cara está vindo para cima, você está meio cambaleando. E ele sabia do plano de jogo, seguiu a risca e fez uma partida espetacular. Impressionante. E aí, quando a gente fala que jogava a vida o Miami, a gente pode provar isso com as estatísticas históricas, as finais da NBA. Jamais uma equipe virou uma série 3 a 0. Jamais isso aconteceu. Jamais na história da NBA. Quando? E isso aconteceu 14 vezes, tá? Na história da Liga. 0% de aproveitamento para quem estava com 0 no número de vitórias. Agora, quando você está perdendo por 2 a 1 em uma série final da NBA, melhor de 7, na história, o aproveitamento, naturalmente, é inferior ao do time que está com 2 vitórias já. De 19%. 11 vitórias e 11 títulos para quem estava perdendo, com 48 títulos para quem estava ganhando. Só que, a história recente mostra uma capacidade de superação do time que está perdendo por 2 a 1 na série final da NBA. Nas últimas 7 oportunidades que isso aconteceu, em 4, a equipe que perdia por 2 a 1 foi campeã. E aí, Gui, a gente já começa a falar um pouco, fazer um pouco a análise do jogo 4, recuperando, claro, jogo 3, jogo 2, jogo 1, porque tudo isso interfere demais no que vai acontecer no jogo 4. Mas, os próximos passos do Heat, o que o time fez no jogo 3 que deu muito certo, ainda há expectativa para os retornos do Draghi e do Adebayo. O Miami vai tratando essa questão com muito cuidado e com muitos segredos também. A verdade é, não tem muita informação sobre o eventual retorno do Draghi e ou do Adebayo para o jogo 4 ou para o jogo 5. Próximos passos, Gui, do Heat para tentar ser campeão, para tentar fortalecer essa estatística recente. Bom, Gui, vamos lembrar só uma coisa rapidinho. Na primeira final do Miami Heat, contra... foi lá em 2006, e eu estou esquecendo o adversário agora, acho que foi o Dallas, foi o Dallas, exatamente. Sim, sim, sim. Eles também começaram perdendo por 2 a 0. Dirk Nowitzki, né? Dirk Nowitzki também começaram perdendo por 2 a 0 e fizeram uma virada incrível por 4 a 2, né? É só um fato interessante, gente, pelo amor de Deus. Em relação às lesões, é claro que o Heat não vai dar nada de informação para que o Lakers possa se aproveitar disso. Então, você vai jogar com um fator surpresa. Você não sabe se eu vou jogar dois dos meus principais jogadores ou não. Talvez eles não possam mais jogar, mas ninguém vai saber, né? Então, eles vão usar isso a favor deles e é justo que seja assim. Agora, vamos lá às mudanças interessantes, né? Antes, no jogo 2, o Lakers dominou o rebote. No jogo 2, o Miami marcou por muito tempo defesa por zona. E que funcionou até bem. Eles tiveram um aproveitamento abaixo do que contra a defesa individual, o Lakers. Porém, qual que é um dos grandes pontos fracos da defesa por zona? O rebote. Então, o Lakers dominou o rebote no jogo 2. Ganhou por 10 rebotes a mais no jogo 2. Por 20 rebotes a mais no jogo 1. Mas, mais do que isso, no jogo 2, o Lakers teve 26 arremessos a mais que o Miami Heat no jogo. Tanto é que o Miami teve ótimos aproveitamentos de 90% do lance livre, 50% de arremesso de quadro e 40% de arremesso de 3 pontos. Foi o único time na história que, numa final, conseguiu isso e que perdeu. Então, isso mostra a diferença, a importância do volume de jogo. No jogo de ontem, eu até falei nas chaves. Quais são os principais pontos? Questão do rebote, o balanço defensivo, porque a equipe do Lakers corre muito bem a quadra. E tirar volume de Anthony Davis e LeBron James. Mais um número interessante. No jogo 2, Anthony Davis e LeBron James arremessaram acima dos 60% de aproveitamento. Porém, arremessaram 45 bolas. No jogo de ontem, também arremessaram acima dos 60%. Porém, eles arremessaram apenas 25 bolas. Então, aí a gente começa a ver a estratégia do Miami. Eles praticamente não defenderam zona. Eles praticamente não defenderam zona. Foi uma única aposta no início do segundo tempo. E uma 3-2 ainda, que a gente não tinha visto. Eles estavam mandando muito mais 2-3. Por quê? Porque agora eles conseguiram, sim, proteger o rebote. E aí, toda vez que a bola ia no Anthony Davis, no poste baixo, eles faziam uma situação de dobra. Esperando o Anthony Davis sempre colocar a bola no chão, porque é mais difícil ele encontrar o companheiro livre. Com o LeBron James, não tinha mais troca no pick and roll. O que aconteceu nos dois primeiros jogos. Eles trocavam. Então, o LeBron James sempre escolhia o jogador que estava sendo defendido pelo Tyler Hero ou pelo Duncan Robinson para ir bloquear. E aí, sim, ele tinha uma vantagem muito grande de física e atacava esses jogadores. Esse jogo não teve mais. Eles faziam uma ajuda e voltava o Jimmy Butler com o LeBron James. Com isso, conseguiu baixar bastante o volume de jogo. Então, foi uma estratégia muito interessante. E no ataque, só para completar, já estou me alongando demais aqui. Mas no ataque, como eles não têm o Draghi e o Adebayo, eles jogam muito pouco as situações de pick and roll para ser agressivo para a cesta. Eles só jogam para fazer como isca mesmo, a gente fala. Então, muita situação de jogo de bloqueios indiretos, com os chutadores saindo e aí sim, eles aproveitando o corte do pivô ou até mesmo o arremessador saindo para arremessar. Ou situações em que o Jimmy Butler jogava num contra um a partir do momento que estava todo mundo aberto e tinha espaço para ele bater, levando vantagem física contra o seu adversário. Essa estratégia foi seguida à risca do início ao fim. Isso que foi mais legal de ver. Essa questão do volume de jogo que diminuiu muito do Anthony Davis e do LeBron James realmente chamou a atenção. Você pega o Anthony Davis especificamente, nove arremessos só, é muito pouco. Só três tentativas no garrafão. E a gente está falando de uma super estrela da NBA, a gente não está falando de um jogador qualquer que tem altos e baixos. Não, é um cara que vem sendo dominante durante todos os playoffs. E os pontos que os Lakers permitiram no garrafão também chamaram a atenção. 52 pontos no garrafão do Miami Heat. Uma marca impressionante. E sem o Bema Debaio. Sem o seu homem forte de garrafão ainda. Projetando esse jogo 4, Gui, imaginando que Dragic e Adebaio permaneçam fora. Agora, a gente está falando muito no Miami Heat, a gente está focando muito nos ajustes que o Miami fez. Só que do outro lado agora, o Frank Vogel, leu também, com certeza, já assistiu esse jogo de novo, já está analisando, já definindo com a sua equipe as melhores estratégias para encarar o Miami Heat. Para anular o Jim Butler, para impedir que o Jim Butler faça outro jogo espetacular. E o Butler não vai fazer mais quatro jogos de 40 pontos, pode até fazer. Mas acho improvável, acho improvável. Então, do lado do Lakers, do lado do Los Angeles Lakers, para fazer 3x1 nessa série e deixar o título muito bem encaminhado, quais são os ajustes? Bom, eu acho que jogar de uma maneira diferente com o LeBron James e o Anthony Davis. Claro que você não vai mudar os caras de um dia para o outro. Porém, em situações diferentes. Você, em vez de colocar mais o Anthony Davis no poste baixo, que a equipe do Miami funcionou muito bem com isso, você talvez colocar ele em uma situação de pick and roll, onde ele, em movimento, é mais difícil de você dobrar. A mesma coisa do LeBron James. O LeBron James, você via, ele não tinha tanta dobra nele, mas as ajudas estavam muito próximas. Então, também, colocar ele em uma situação, ele em movimento. E quando eles fizeram isso, quando eles pegaram a bola e rapidamente tiveram a possibilidade de atacar e não deu tempo da dobra chegar, eles tiveram muito sucesso nesse jogo. Então, esse tipo de ajuste pode ser interessante. Defensivamente, exatamente o que o Miami fez com o Lakers, o Lakers tem que fazer com o Miami agora. você tem que tentar tirar o volume de jogo do Jimmy Butler. Você vai ter que fazer uma dobra, eventualmente, quando ele jogar um pick and roll, que ele jogou poucos, ou quando ele começar a atacar, você já tem alguém pronto para ir fazer uma dobra e fazer ele passar essa bola para que ele não tenha o volume de jogo, porque ele vai chamar essa responsabilidade. Ainda mais se não contar com o Draghi e o Ben Adebayo. Nós estamos sempre pensando nessa possibilidade. Agora, eles não estão jogando. Se eles jogarem, aí precisa ver qual é o ajuste que é feito. Mas, o Lakers precisa realmente fazer esse tipo de situação e continuar correndo na quadra. Continuar sendo agressivo nos rebotes ofensivos. Ontem, o Miami conseguiu controlar bem. No último quarto, só o Lakers pegou alguns rebotes a mais. Foi mais agressivo porque estava perdendo o placar. Precisava disso. Mas, aí, não foi o suficiente. Você precisa ser, assim, o jogo inteiro para ter sucesso. Caio Kuzma. Eu percebo, principalmente nas redes sociais, o torcedor dos Lakers já bem irritado com Caio Kuzma. E olha que, assim, analisando o elenco do time, quantos outros jogadores contribuíram, nesse jogo 3, o banco pontuou demais. Foram 53 pontos do banco. E o LeBron ficou em quadra 39 minutos. Não é que tirou todo mundo... O Anthony Davis jogou um pouco menos, 33. Mas, o banco contribuiu demais. Caio Kuzma vem irritando. Vem sendo um ponto de preocupação nos Lakers o desempenho do Kuzma? Eu acho que é um ponto de preocupação pela instabilidade. Onde ele acabou com 19 pontos. Uma boa partida. Mas, aí, amanhã a gente não sabe se ele vai fazer 2, se ele vai fazer 10, se ele vai fazer 30. E isso é a pior coisa que tem para um técnico. Eu lembro que, quando eu jogava na Itália, tinha um técnico que ele virou comentarista, que era o Dan Peterson, um americano. E ele falava exatamente isso. Ele falava, tem jogadores que fazem 36 num dia e 2 no outro. A média dele é 19. Mas isso, o técnico fica nervoso. Porque se ele, num dia ele faz 17, no outro 20, ele prefere esse jogador do que o que faz 36 num dia e 2 no outro. Porque ele nunca sabe o que vai acontecer com esse jogador. Eu acho que isso irrita bastante o torcedor do Lakers. Em relação aos pontos aqui do banco, tem um lance muito interessante no início do quarto-quarto. Eu até vou falar dele no meu blog entre hoje e amanhã. É uma bola em que o Lebron está armando e ele bate um pouco para o lado. O homem do Marquise Morris está na ajuda. E a bola vai para o Marquise Morris e ele mete a bola. E aí eu fiz questão de olhar para o Eric Spolstra. E o Eric Spolstra faz assim, tipo, você vê que é isso que o cara quer. Por quê? Porque ele sabe que se o Marquise Morris arremessa, o Lebron não arremessa. É simples assim. Simples assim. Você tira o volume da estrela do time adversário. Beleza, o Marquise Morris terminou com 19. Quem ganhou o jogo? O Miami Heat. Sim. Ainda sobre essa questão dos outros jogadores, de outros atletas nessa final da NBA. E envolvendo um pouco essa questão dos machucados. A gente falou dos lesionados do lado do Heat. Mas o Danny Green não vem bem. E o Danny Green já foi limitado no jogo 2. Ontem, nessa partida, a gente está gravando na segunda-feira pela manhã, tá, Fun Sports? No jogo 3, o Danny Green não meteu nenhuma bola. Errou seis arremessos. A gente fala das lesões de um lado, mas do lado dos Lakers tem essa preocupação com o Danny Green também. Tá muito mal, né, Gu? A realidade é essa. Tá muito mal. E a gente, sempre, os comentários que a gente via eram o Finals Danny Green, né? Como o Playoff Rondo, o Danny Green sempre nas finais tem boas partidas, né? Boas performances, mas aqui ele está realmente muito mal. E não falo nem pelos arremessos. Beleza, os arremessos, ele eventualmente vai cair, né? Mas defensivamente também ele não tem contribuído. Então, você é um cara de 3 and D, bola de 3 e defesa. As bolas de 3, se você não está metendo, mas você é um chutador, você vai manter, pelo menos, a defesa adversária ocupada. Você vai abrir um espaço. Pelo menos isso você tem essa função. Você garante. Mas se você não defende, aí você começa a virar um problema. E é isso que está acontecendo. Ele não está sendo útil nem de um lado, nem de outro da quadra. Eu acho que ele poderia até começar no banco. Então, ele começa com o Caruso um pouquinho, que também tira um pouquinho da zona de conforto de ser titular. Talvez possa ser uma chavinha interessante para ele. E o que o Rondo fez nos primeiros jogos, hein? Ontem também, né? Ontem ele tinha, batendo para dentro, teve uma bandeja no final do terceiro quarto, que ele joga a bola ali em cima, ela cai. O Rondo vem sendo o que se espera dele, né? Nessas finais. De mão esquerda, impressionante. É, duas ele meteu de mão esquerda ontem. Pois é, ele... Você vê que o cara tem experiência, sabe que a hora que vale é aquela hora ali. E o nível de concentração dele vai lá para cima. Ele fica até meio bravo, que chamam ele de Playoff Rondo. Porque quer dizer que quando é na temporada regular, parece que ele está meio displicente, né? Então ele... Não joga nada. Parece que ele não está nem aí. Não é o fato, né? O cara, quando chega nos playoffs, ainda mais não é nenhum garoto, né? Já será um jogador veterano aí que precisa saber realmente salvar, guardar as energias para um momento importante. E ele vem fazendo uma pós-temporada, não só as finais, mas uma pós-temporada incrível com bolas de três, leitura de jogo, colocando todo mundo em ritmo. É um jogador... Eu acompanho muito o Kendrick Perkins, né? Nas redes sociais, que foi companheiro do Rádio Rondo. E ele fala... E é comentarista hoje em dia, né? E é comentarista da ESPN, exatamente. E ele fala... Para mim, o Rondo é um Hall of Famer, né? Porque ele conquistou título com o Boston. Tem uma chance grande de conquistar com o Lakers. E jogando dessa maneira, eu também acho que o Rondo tem tudo para ser um Hall of Famer. Vamos lá, então. Para o jogo 4. Tem palpite? Eu acho que o Lakers ainda é favorito. Eu acho que uma derrota sempre chacoalha um time. Por melhor que ele seja, eles vão vir com uma outra intensidade, colocando ainda mais o físico que eles levam vantagem em relação ao Miami. E isso pode ser um fator. Precisa ver quanto da pancada aguenta o Miami Heat. Mas, para mim, o Lakers é favorito. E se Adebayo e Draghi vão voltar e em quais condições vão voltar também, né? Porque não basta ter os dois de volta. Você já deve ter passado por situações assim com você mesmo ou com companheiros, né? Que estavam lesionados. E aí volta, força o retorno porque é um jogo decisivo, porque é uma final. Mas se não estiver bem fisicamente, fica complicado. Por mais que você se esforce e se dedique ao máximo, né? Fica complicado, Gu, porque se você não está bem, a sua confiança cai. Só que os seus companheiros não sabem isso. Por mais que eles... Ah, beleza, não está bem. Mas eles esperam de você o que você geralmente faz. A bola vai chegar na sua mão, né? E isso pode ser um grande problema. Então, eu acho que o Miami tem sido extremamente cauteloso. Não só por essa questão, mas sim pela carreira dos jogadores também. E porque o Adebayo é um asset, né? É um patrimônio da franquia. O Draghi acaba contrato agora. A gente não sabe se ele vai renovar ou não. Mas o Adebayo tem contrato longo. Então, eles pensam nisso também como futuro. Vamos ver. Eu espero, a gente espera que se eles voltarem, eles estejam mais próximos aí de um bom nível. Porque, além do espetáculo, vai trazer a confiança adequada para os companheiros também. O Adebayo, até antes do jogo 3, ali na quadra, ele bateu bola, arremessou um pouquinho. Talvez ele seja até mais próximo do retorno. Vamos ver. Tomara. Tomara, porque a gente espera, sim, uma série equilibrada. Gui, vamos sair das finais da NBA, mas vamos para outras finais pelo mundo e pelos Estados Unidos também. Vamos primeiro para a Europa. Porque tivemos a Basketball Champions League com o Burgos, campeão Burgos de Vitor Benitti. O Teros McFadden, jogador norte-americano que defende a seleção da Georgia, foi eleito MVP. O Benitti terminou a competição com médias de 14,5 pontos, 2,2 rebotes e 2,3 assistências. A decisão marcou 11 pontos. E na semifinal, contra o Dijon, ele foi o cestinha do time, esse Final 8, com 25 pontos contra o Dijon na semifinal. Conquista do Burgos, excelentes atuações do Benitti. Primeiro, para quem não está tão ligado na estrutura do basquete europeu, Gui, o que é a Basketball Champions League? É o campeonato europeu organizado pela FIBA. A gente tem a Euroliga, que é uma liga de clubes e são as principais equipes. Depois você tem a categoria logo abaixo da Euroliga, eu não estou lembrando o nome agora, mas antes ele se chamava o Lab, o Lab Cup. Depois a gente coloca nos comentários para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Estou pesquisando aqui, esqueci o nome também. E depois, aí tem essa liga que é organizada pela FIBA. Só uma curiosidade, Gui, esse campeonato que o Benitti acabou de ser campeão, eu também fui campeão lá em 2009. Só que ele se chamava FIBA Euro Challenge. Era outro nome, mas era o mesmo campeonato em nível de importância. E eu fui campeão com a Virtus, onde a gente jogou o Final Four em casa também. Depois joguei mais dois Final Fours de FIBA Cup, um com a equipe de Kiev e da Ucrânia, onde o Marcelinho Ertas foi campeão com o Juventus Badalona. Ganhou da gente na final, queria dar uns crocs nele lá. Mas tá bom. E o... Gol? Acho que travou. Vamos lá, vamos continuar falando então da Basketball Champions League. E você comentava então que você foi campeão da Champions League e agora o Benitti ganhou essa competição. E jogando bem, né, Gui? Acho que isso foi o mais importante. E pro basquete brasileiro isso é muito bom. Ter jogadores protagonistas nas melhores ligas. Na NBA não temos mais. Já tivemos, né, Varejão, Thiago Splitter, o Leon Brin, jogadores com destaque, o Nenê, lógico, jogadores com destaque na NBA. Hoje não é a nossa realidade na Liga Norte-Americana. Mas na Europa, eu acho que o Benitti é quem mais chama atenção, né? Ah, sim, sem dúvida. Tá jogando muito bem. 30 anos também, né? Bem experiente já. O Benitti tá ficando velho também. Quem diria? É, capitão do time. Então, teve lá a honra de levantar o troféu também, né? Isso é uma coisa que vai ficar na memória dele. Até mandei uma mensagem pra ele aqui, parabenizando. Ele tava feliz da vida. Falando que já tava voltando pra Espanha, né? Mas que tinham comemorado até a hora do voo, né? Então, já viu, né? E merecido. Até uma mensagem que eu mandei pra ele, eu falei, aproveita. Porque títulos desse lado do mundo não é muitos que a gente conquista, não. Não é sempre, né? Então, aproveita que é realmente um momento especial. O Benitti tá, pra mim, no auge da carreira dele, né? E só melhorando. É um jogador que mentalmente é muito forte. Trabalhador demais, né? E tem tudo pra continuar voando e arrebentando lá na Europa, Gu. Agora, o campeão da Europa, que é o time do Burgos, vai jogar um torneio. Ainda não tem datas, tá? Mas que vai, inclusive, vai ter o campeão da Champions League das Américas. Que um dos finalistas é o Flamengo. E vai ser decidido contra um de dois times argentinos. O San Lorenzo e o Kinsa, que ainda devem jogar a semifinal. Benitti, que é cria do Regatas, lá de Campinas. Joguei muito contra o Regatas. Eu sou bem mais velho que o Benitti, né? Mas joguei muito lá no Regatas. Enfrentei muito Regatas no tênis, onde eu joguei. E também na Ípica, sempre lá em Campinas. Benitti é cria do Regatas. A gente tem alguns amigos em comum lá em Campinas. Também nesse meio do basquete campineiro. Gui, vamos pra WNBA agora. Porque também estamos nas finais entre as mulheres. Exato, Gu. O Seattle Storm abriu 2x0 na série contra o Las Vegas Aces. Só Los Angeles aqui na cabeça. Contra o Las Vegas Aces, da MVP da temporada, AJ Wilson. Mas o time do Seattle tem jogado realmente demais. A experiente Sue Bird, que no primeiro jogo bateu o recorde de assistências em finais de WNBA com 16. Nesse jogo fez um duplo-duplo de 16 pontos e só 10 assistências para o nível que ela está jogando. Tem a Brianna Stewart também, que no primeiro jogo fez uma partida espetacular com 37 pontos. Nesse jogo foi um pouco melhor marcada, porém terminou ainda com 22 e 12 pontos. Pelo lado do Las Vegas Aces, a AJ Wilson com 20 pontos e 7 rebotes. E a Angel McCoultrie com 17 pontos e 8 rebotes foram os principais destaques. 2x0 para a equipe do Searo. Nenhum time ainda virou na WNBA uma situação perdendo por 2x0. Então vamos ver se o Las Vegas Aces do técnico Bill Lambir. Lembra dos bad boys de Detroit? Professor Bill Lambir, tranquilinho, nunca bateu em ninguém. Mas é interessante, porque você vê ele no jogo, ele praticamente não fala nada. Ele está sempre sentado, calmo. Ele levanta muito pouco e os jogadores têm uma confiança muito grande com ele, por ser dessa maneira. É interessante mesmo ver o Bill Lambir. Mas está numa situação difícil o Las Vegas aí, Seato. Realmente é um timaço, um timaço que dá gosto de ver jogar. Está muito próximo do título, Gui. Fechou, Gui. Tudo isso, o Fanspots acompanha nos canais ESPN. As finais da NBA, naturalmente, terça-feira tem o jogo 4. Nesta terça-feira tem o jogo 4 e as finais da NBA também você acompanha aqui nos canais ESPN. Gui, até semana que vem. Boas transmissões das finais. Até semana que vem, Gui. E quem sabe, boas chances de já termos um campeão da NBA. Eu torcerei pelo jogo 7. E aí, para mim, tanto faz. Mas eu vou torcer pelo jogo 7. Meu palpite segue sendo o Los Angeles Lakers. Claro que a probabilidade de uma série fechada agora em 4-1 ou 4-2 para os Lakers aumenta demais. Mas tomara que tenhamos 7 jogos nessas finais, como você disse, como você lembrou agora há pouco, né? De uma temporada tão difícil, tão diferente. Se tivermos o jogo 7, se acontecer isso, muito provavelmente nós atrasaremos em um dia a gravação do podcast. Porque daí a gente já traz tudo para vocês, né? Então, fica na torcida aí e aí a gente atrasa um dia. É isso aí. Fechou, Gui. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau, Gu. Tchau, tchau, tchau.